Música TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque! Música Bem-vindo aos cinéfilos de plantão! Está começando mais uma edição do Cine Show, e hoje nós vamos assistir o curta-metragem Lugar Nenhum, gravado no Rio Grande do Norte com direção de Camila e Silva, que narra a história de Cecília. Ela deseja embarcar em um trem para Lugar Nenhum, mas ele encontra-se indisponível na estação. Mas antes vamos para um rápido intervalo e na volta vamos assistir Lugar Nenhum. Não sai daí! Música O Cine Show está de volta, e agora vamos assistir o filme Lugar Nenhum. Música 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 Pra onde? Lugar nenhum Impossível Depois de 4.04, tá indisponível Mas eu vim saindo daqui agora O último Olha, você pode pegar o trem Pra Benqueiroteca dos Vontasmas Que partem em 15 minutos E aí 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 Ontem eu conversei com a Sombra E eu vi um Orvalho Quanto tempo até lá? Ninguém sabe Os relógios descansam aqui Tá assim desde que eu disse pra onde ia O que aconteceu com o Catita 04? Desapareceu Como assim? Lugar nenhum não é qualquer lugar Chega um momento que os trilhos se entrelaçam E o caminho se confunde E depois? Depois Eles ficam vagando 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 Até as pessoas se lembrarem de onde vieram e quererem voltar E elas voltam? Alguns É delirante Se eu chegasse Eu não voltaria A gente vai conseguir ir pra lá? Daqui a pouco Mas esse trem não dá mais partida Por que você quis embarcar aqui? É perigoso? Primeira vez? Minha mãe era maquinista Foi ela quem fez perder o trem E o que ela ia fazer lá? Devia estar se procurando Uma madrugada ela chegou pra mim e fez Cecília Agora eu sei onde me buscar Viajou 14 vezes naquela semana Todas pra lugar nenhum Ela se perdeu? Acredito que não E... Mesmo se tivesse se perdido Devia estar brincando Como assim brincando? Às vezes Ela parava na brinquedoteca dos fantasmas E ia brincar de esconde-esconde Ela sempre perdia Os fantasmas tinham o melhor esconderijo A invisibilidade Ah... Isso é atrapalha Sim! Às vezes Eles apareciam de repente E POU! Assustavam ela Era o único momento Que eles se divertiam E... O único momento Que eles gostavam De ser invisível Era lá que... Ela deixava-se perder Mas os fantasmas Sempre encontravam ela Porque ela não te levou Pra eu não sumir Como assim sumir? Eu acho que... Eu não era... Criança ainda Pra correr atrás dos meus desejos E a sua mãe era? Acho que sim Ela só precisava se lembrar Nessa Qual o sabor? Ainda Para as sementes, uma semente vai te plantar. Você está gravida de uma pétala. Você não engravidou. Que lugar é esse? Alguma coisa bateu no trem e eu ouvi. Ele chegou para buscar a gente. Ele quem? Fumaça. Ele é um fantasma? Porque eu não estou vendo ninguém aqui. Como você disse, trapaça. Eles são muito brincalhantes. Mas eu estou em desvantagem, não posso ficar invisível. Tu já se sentiu assim? Quem nunca se sentiu assim? Então deixa eles fazerem disso uma brincadeira. Pegamos um atalho. Aqui é a brinquedoteca dos fantasmas. Daqui a pouco a gente chega em lugar nenhum. E aí 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 Você assistiu? Lugar nenhum. Um filme genuinamente potiguar. O Cine Show vai ficando por aqui. Lembrando que nosso programa é todos os sábados às 16 horas. Com reprise nas segundas antes do Jornal Metropolitano. Até o nosso próximo encontro com o mundo mágico do cinema. TV Metropolitano. Onde nossa gente é destaque. E aí E aí E aí